Uma das principais inovações tecnológicas dos blockchains de segunda geração foi o desenvolvimento dos chamados contratos inteligentes. Contratos inteligentes são códigos de computador armazenados dentro de um blockchain que codifica acordos contratuais. Os contratos inteligentes são auto-executáveis, com os termos do acordo ou operação diretamente escritos em linhas de código armazenadas e executadas no computador blockchain. Um contrato no sentido tradicional é um acordo vinculativo entre duas ou mais partes para fazer ou não algo. Cada parte deve confiar nas outras partes para cumprir a sua parte da obrigação. Eles são um acordo escrito ou falado que se destina a ser aplicado por lei. Uma multiplicidade de diferentes acordos contratuais constitui as bases institucionais da nossa sociedade e economia modernas, que evoluíram desde os tempos antigos. Se pensarmos em algo aparentemente tão simples como um café servido em uma máquina de café, veremos que este processo é realmente possibilitado por uma enorme quantidade de acordos contratuais entre diferentes partes que lhes permitem cooperar na obtenção desse resultado. Contratos entre empregados e empregadores da cafeteria, contratos que proporcionam aos trabalhadores cobertura de saúde, contratos que asseguram a cafeteria, contratos entre fornecedores ao longo da cadeia de abastecimento, contratos entre proprietário e inquilino, etc. As nossas economias são alimentadas por um conjunto extremamente complexo de acordos contratuais, que são atualmente criados e aplicados por organizações centralizadas, como companhias de seguros e bancos, que são apoiados pela autoridade centralizada final no sistema, a nação, os estados, as instituições. As nossas sociedades e economias dependem quase completamente de organizações terceiras para manter e fazer cumprir esses acordos contratuais. Os contratos inteligentes apresentam o mesmo tipo de acordo para agir ou não, mas eliminam a necessidade de um terceiro confiável entre os membros envolvidos no contrato. Isso ocorre porque um contrato inteligente é definido pelo código do computador e executado ou aplicado pelo próprio código automaticamente, sem critério. Como tal, as blockchains, enquanto tecnologia de contratos inteligentes, podem eliminar a dependência de sistemas centralizados e permitir que as pessoas criem os seus próprios acordos contratuais que podem ser automaticamente aplicados e executados pelo código. Esses contratos inteligentes são descentralizados, pois não subsistem em um único servidor centralizado, mas são distribuídos e executados automaticamente em uma rede de nós. Isto significa que partes não confiáveis podem transacionar entre si de uma forma muito mais fluida, sem depender de terceiros para iniciar e manter as regras da transação. Da mesma forma, os contratos inteligentes permitem a autonomia entre os membros, o que significa que, depois de lançado e executado, um contrato e os seus agentes iniciadores não precisam de estar em contato adicional. Uma ilustração desse conceito é uma máquina de venda automática. Ao contrário de uma pessoa, uma máquina de venda automática opera algoritmicamente. Você fornece a entrada de origem do dinheiro e a seleção do produto que a máquina recebe e simplesmente executa uma regra automaticamente para produzir a saída pré-especificada. O mesmo conjunto de instruções será seguido sempre. Em todos os casos, quando você deposita dinheiro e faz uma seleção, o item é liberado. Não há possibilidade de a máquina não querer ou não ter vontade de cumprir o contrato ou apenas cumprir parcialmente, desde que esteja funcional. Como outro exemplo, podemos pensar numa situação em que quatro pessoas juntam o seu dinheiro para fazer um investimento conjunto que lhes renderá juros. Um contrato inteligente poderia ser programado no blockchain para pegar qualquer interesse criado, dividi-lo em quatro e enviar cada valor para as carteiras correspondentes das diferentes partes interessadas. Um contrato inteligente é, na verdade, apenas uma conta no blockchain que é controlada por código e não por um usuário. Por estar no blockchain, é imutável. Isto significa que o código não pode ser alterado e, portanto, todos os participantes neste investimento podem ter a certeza de que receberão automaticamente a sua parte justa. O código dita como processo ocorrerá e nenhum indivíduo tem o poder de alterá-lo. Nenhum indivíduo, nenhuma organização, nenhum governo pode censurar, alterar ou manipular o contrato a este respeito. Costuma-se dizer que código é lei no sentido de que o código será executado de qualquer maneira. É claro que o código de computador já atua há algum tempo como lei. Por exemplo, à medida que os serviços se tornam online, cada vez mais nos deparamos com formulários web que controlam rigorosamente quais entradas são permitidas. Se quiser comprar um item no iTunes Estados Unidos, você precisará ter um cartão de crédito com endereço nos Estados Unidos. O sistema também garantirá isso, não permitindo que você conclua a compra com um endereço incorreto. Como outro exemplo, uma empresa de logística poderia usar contratos inteligentes para executar um código que diz que se eu receber dinheiro na entrega neste local, acionarei uma solicitação do fornecedor para estocar um novo item, já que o item existente acabou de ser entregue. Uma combinação de contratos inteligentes com propriedade codificada em blockchain nos dá a ideia de propriedade inteligente. Propriedade inteligente é simplesmente propriedade cuja propriedade é controlada através de acordos contratuais codificados em blockchain. A ideia principal da propriedade inteligente é controlar a propriedade e o acesso a um ativo, registrando-o como um ativo digital no livro Razão e conectando-o a um contrato inteligente. Em alguns casos, os ativos tangíveis do mundo físico poderiam literalmente ser controlados através do blockchain. Um exemplo desse sistema blockchain IoT é o Slowkit, uma fechadura conectada a um contrato inteligente no blockchain, que controla quando e quem pode abrir a fechadura. Isso permite que qualquer pessoa alugue, venda ou compartilhe sua propriedade sem a necessidade de intermediário. Com essas inovações, as vagas de estacionamento podem ser sublocadas sob demanda. As acomodações do Airbnb poderiam se tornar totalmente automatizadas, ou alguém com 20 bicicletas em Bangladesh poderia alugá-las. Com bloqueios de contrato inteligentes, a bicicleta pode desligar-se automaticamente se não for paga ou se for roubada. Depois poderia haver um sistema de depósito automático, ou da mesma forma, se a pessoa quisesse, poderia simplesmente pagar um determinado preço para comprar a bicicleta a qualquer momento. Como todos os algoritmos, os contratos inteligentes requerem valores de entrada e só atuam se determinadas as condições predefinidas forem atendidas. Quando um determinado valor é atingido, o contrato inteligente muda seu estado e executa os algoritmos predefinidos programaticamente, acionando automaticamente um evento no blockchain. Assim, o funcionamento do contrato global só pode ser tão bom quanto os dados introduzidos. Se dados falsos forem inseridos no sistema, resultados falsos serão gerados. Blockchains não podem acessar dados fora de sua rede e, portanto, exigem alguma forma de alimentação de dados confiável como entrada para o sistema. O que pode ser chamado de oráculo, que é um feed de dados fornecido por um serviço externo e projetado para uso em contratos inteligentes. No blockchain, os oráculos fornecem dados externos e acionam execuções de contratos inteligentes quando condições predefinidas são atendidas. Tais condições podem ser quaisquer dados como clima, temperatura, quantidade de itens em estoque, conclusão de um pagamento bem-sucedido, alterações nos preços no mercado de ações, etc. Um oráculo no contexto de blockchains e contratos inteligentes é então um agente que encontra e verifica ocorrências do mundo real e fornece essas informações a um blockchain para ser usado por contratos inteligentes. Oráculos são serviços de terceiros que não fazem parte do mecanismo de consenso do blockchain. Assim, seja um site de notícias ou um sensor, a fonte de informação precisa ser confiável. Como exemplo, poderíamos pensar em uma plataforma de apostas online baseada em blockchain que utiliza contratos inteligentes para executar pagamentos automaticamente a pessoas que fizeram apostas em jogos esportivos. O sistema de contrato inteligente teria então que ser conectado a um oráculo confiável para fornecer a pontuação das partidas. No momento, esse oráculo provavelmente teria que estar associado a alguma organização centralizada terceirizada de confiança, como um canal de esportes ou a Bloomberg, para os preços das ações. No entanto, no futuro, através da dataficação e da detecção generalizada da IoT, isto também poderá ser automatizado, dado o uso de análises avançadas usando oráculos automatizados que extraem dados de uma infinidade de fontes e análises complexas para encontrar correlações cruzadas que fornecem uma garantia estatística de que, por exemplo, um determinado evento ocorreu ou não ocorreu. As vantagens dos contratos inteligentes são inúmeras. Em primeiro lugar, são automáticos, o que poderia eliminar o tempo e os custos associados à sua gestão e aplicação, tornando-os mais eficientes, pois podem ser mais baratos e mais rápidos para rodar. Através desta forma de automação, poderia ocorrer uma quantidade muito maior de trocas que de outra forma nunca teria acontecido. Desta forma, podemos ver como os livros razão distribuídos e os contratos inteligentes são uma parte fundamental para permitir uma verdadeira economia de serviços onde a propriedade é substituída pela utilização temporária através do fornecimento de serviços a pedido. Em segundo lugar, poderiam reduzir a corrupção, uma vez que o código é transparente no seu funcionamento e executado automaticamente. Isto deixa pouco espaço para indivíduos ou organizações alterá-lo em seu benefício. Em terceiro lugar, podem reduzir a dependência de organizações centralizadas, uma vez que as pessoas podem ser capazes de estabelecer os seus próprios acordos contratuais entre pares, limitando assim o poder arbitrário das organizações centralizadas. Por último, também podem proporcionar certeza, uma vez que os contratos inteligentes garantem um conjunto muito específico de resultados que são pré-determinados, permitindo que todas as partes saibam exatamente o que irá acontecer. Mas aqui também residem algumas de suas limitações. Ao automatizarem a execução de um contrato, dependem de regras formais com contributos bem especificados e deixam pouco espaço para uma multiplicidade de eventualidades em que as regras possam necessitar de ser ligeiramente alteradas devido às circunstâncias imprevistas. Por exemplo, um carro que está sendo usado sob demanda e que opera por meio de um contrato inteligente pode simplesmente excluir o usuário se ele não tiver pago a conta e levaria pouco em conta o fato de que pode ser um uso emergencial de vida ou morte. No mundo real, muitos eventos imprevisíveis e imprevistos ocorrem e as regras, por vezes, precisam ser flexíveis e adaptáveis para serem acomodadas. Esta é uma vantagem de ter supervisão humana, uma vez que as pessoas são muito mais capazes de julgar tais circunstâncias e de responder adequadamente a eventualidades complexas e imprevistas. Portanto, o grau em que podemos automatizar os contratos é relativo ao tipo de ambiente em que operamos. E em situações mais complexas será muitas vezes necessário que exista alguma forma de órgão de governo para intervir quando necessário, o que cria novas complicações em torno da governança que ainda não foram resolvidas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto